É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez do meu amigo Hudson, se jogou da viagem. Cadê o Hudson aí? Opa, aqui? E aí Hudson, tá morradão? Tá preparado? Quem é a galera que veio junto com você aí? Thomas, Renata, e aí Renata, Marcelo, e aí Marcelo, e aí Renata, junto a todo mundo aí? Vamos lá! Vamos fazer nosso treinamento no carrinho agora? Bora lá, deita aí pra mim. E aí garoto, aí já é hora de se divertir que vamos montar mais de 200 por hora, legal? Vamos lá então, tá bem? Show! Divide! É isso aí, Hudson, tá chegando a hora, vamos que vamos, a adrenalina aumentando, dando partida no gozão, é isso aí. Chegou a hora aí galera, para ali na escadinha pra tirar uma foto irada. E... É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? I am chosen I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up Uhuuu! Muito louco! Valeu, mano! E aí, garoto! Maravilhoso! Recomenda? Recomenda a todo mundo! Tem nem uma restrição! É isso aí! Parabéns, garoto! Tchau! 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 Tchau!